Bora lá galera, pra mais um vídeo aqui do canal Estamos aqui saindo aqui do Tudibasto Terminal aqui ó pessoal Esse terminal Tudibasto aqui de Praia Grande Vamos até a praia Acompanha o vídeo aí com nós Né Miguel? Sim Hoje é o mencinho de ensolarado Tá bem abafadinho Aqui é o terminal Tudibasto Mais um na praia Né Miguel? Passar aqui Nós estamos passando aqui pela rotatória Chegando já no Boqueirão Estamos saindo do Tudibasto agora Aqui já é Boqueirão Né Miguel? Aqui é a Praça Tribuna Ali o Palácio das Artes Acompanha o nosso vídeo aí pessoal Estamos chegando aqui ó Entrando com a Silva Ali é a Malé Aqui é a Silva E ali o Palácio das Artes Ali é Indo pra São Paulo Olha lá Miguel Bora lá Miguel A Costa e Silva A Costa e Silva Lá pra frente eu mostro a vocês aí como é que tá Aqui é a Praça dos Emancipadores aqui ó Praia Grande Estamos no começo da Avenida Costa e Silva né Que vai para o centro O centro da cidade aqui que é o Boqueirão ó Logo estaremos aqui na praia Aqui está lá na praia direto Lá no Frente a Praia do Boqueirão Onde tem os eventos lá Pessoal já estamos aqui no centro do Boqueirão né Hoje a maioria das lojas está fechada que é domingo né Tem uma loja aí aberta Daqui a pouco estaremos lá na praia ó Olha a Praia Lajal Aqui nessa direção aqui onde colocam a ave de Natal Que vocês viram nos outros vídeos Chegando lá a gente mostrou pra vocês ver como é que tá a praia Né Miguel Nossa né Olha isso Nossa a mulher já vai fofinando Nossa a mulher já tá calou Você tá tentando que ela já tá calou Tá calou Miguel? Não a mulher ali assim ó É Talvez você tem que sair daqui pra ela Tô tentando né Miguel um pouquinho Primeiro é casquinha ou primeiro é praia? Casquinha depois Mais uma casquinha quando Viver voltando Tá calou Tá calou Um monte de essas novembro Olha só Já estamos chegando ó Chegando na praia Mas a gente já chegou Mas a gente já chegou Tá calou Tá calou Tá calou Aqui hein Obrigado Obrigado Valeu Vamos passar ali pra ver Vamos Vamos Aqui a arena ó Eu quero passar ali Arena Boqueirão O movimento aqui já começa o movimento né Miguel? Eu quero ficar ali velho Vamos deixar a bike amarrada ali Vamos deixar a bike amarrada ali Tendo aí ó Lamba aeróbica aí ó Né Miguel? Tá tendo lamba aeróbica Vamos deixar a bike aqui amarrada Olha como que tá aí hoje Olha como que tá aí hoje Bom vídeo aí pessoal Aí pessoal Acabamos de chegar aqui na praia Vamos descer Vamos gravar pra vocês lá na praia Mostrar como é que tá aí Aqui ó Aqui ó o centro conviver ó Do Boqueirão Só foi embora E aí Miguel? De manhã tava um solzão Agora já tá meio nubrado né Miguel? Mais ou menos Mas tá abafado né Miguel? Olha aí pessoal Como é que tá a praia Vou molhar o pé Como é que tá aí pessoal? Pra cá Miguel Nossa Tem que pegar um guardação Vamos pegar um guardação Vamos pegar um guardação Tem uma nublada agora no tempo né? Vai Vai tá um pouquinho Mas até que tá Não tá muito agitado hoje não A pede começando a encher ó Pessoal Vai Não Vou ficar ali na pera Vou ficar ali na pera Olha aí pessoal Como é que tá a praia hoje O pessoal tá curtindo aí? O pessoal tá curtindo aí? Vai Vai Olha o Miguel Eu vou ficar ali no meio Vamos lá Olha 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 aí pessoal como é que está a praia, já está lotada aqui ó Olha o vento legal que está, tem uma nublada agora, vamos lá para o canto do forte, bem gostoso E é isso aí pessoal, o vídeo de hoje é isso aí, mostrando aqui um pouquinho da praia grande como é que está nesse domingão, a praia está bem cheia aqui na parte de areia Beira da água, bastante gente caminhando, o pessoal está curtindo aí ó, acabando as férias já né, então bora curtir o final das férias, vamos entrar aqui um pouquinho na água aqui ó, molhar os pés Tira a camisa Miguel Olha aí pessoal, que gostoso que está ó, ó que dia lindo, não está sol mas está no bradinho está bem abafado, o pessoal que está aqui na praia E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.